Ele já era o Coringa rubro-negro, então ele nunca se importou de jogar em diversas posições e mudar dentro do campo. Eu vi muita gente, muita gente não, mas eu vi algumas pessoas dizendo que ele voltou porque não deu certo na Europa e aí o jogador acaba vindo para casa, como se fosse uma volta mais por conforto e necessidade do que outra coisa. Eu não vejo muito assim, eu acho que ele foi muito bem enquanto o São Paulo esteve ali. Ele foi um jogador muito importante no Olympique de Marseille e agora com um treinador novo, ele perdeu espaço e não estava mais satisfeito. Mas você acha que voltar para o Flamengo pode ser esse retrocesso em vez de buscar, sei lá, um outro time na Europa de repente? Para mim, no caso do Gerson, não. Eu também não acho. A gente olha para o Raí quando vai para o Paris Saint-Germain, o Raí demora, eles queriam devolver o Raí. O Raí foi um dos melhores jogadores do Paris Saint-Germain depois que se adaptou. Tem a questão da adaptação, não é só do Gerson, é da família, é da esposa, não sei o que. Vai ser casado? Acho que não. Não. Então, é, mas sempre leva alguém para ajudar a cuidar. Às vezes vai a mãe, às vezes vai um irmão, às vezes vai uma irmã, às vezes vai um... Mas mesmo se vai sozinho, às vezes é difícil também, porque uma família ajuda a segurar bem a bronca do cara lá fora. Mas no caso do Gerson, eu acho que não. E o que acontece também, Dani? O Gerson também está voltando para o grande desafio que o Flamengo tem daqui a quê? Daqui a quantos dias contra o Real Madrid? Dois meses. Calma que tem um jogo antes do Real Madrid, vamos devagar. Ainda tem isso, tem o jogo antes da final. Mas o Flamengo está se preparando em trazendo o Gerson para ter mais um jogador que está acostumado lá fora a jogar esse tipo de jogo. E que, olha, está todo mundo dando... Eu também acho que o Real Madrid é favorito pelo conjunto, pelo como vem, há muito tempo juntos, pelo que eles têm ganho e tal. Mas eu não acho que esse favoritismo quer dizer que ganhou o jogo já não. O Flamengo vai disputar esse jogo de igual para igual. O Palmeiras, com muito menos, perdeu de 1 a 0, foi, né? Não, 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 na final contra o Chelsea, quer dizer. Então... É, o Chelsea que agora está num outro momento. Faltando 4 minutos para acabar o jogo, que a gente não se esqueça disso, né? Não, 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 não.